Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Começamos aqui a mais uma entrevista com uma pessoa especial, uma pessoa da hora. Ele é formado em Direito, é mestre em Direito, é deputado estadual pelo Paraná e muita gente cada vez mais se fala dele pela questão do racismo. Vamos ver quem é ele. Renato Freitas, deputado pelo Paraná, pelo PT, foi duas vezes, já teve processo de cassação e na segunda vez, quando a Comissão de Ética da Assembleia Estadual pediu sua cassação, estava lá discutindo o que iria acontecer com ele, a causa foi para o Supremo. Enquanto isso, o Renato estava lá na Itália falando com o Papa, porque ele foi lá num grupo de católicos falar com o Papa. Muito obrigado, deputado, bem-vindo ao programa, saiu de Curitiba e veio passar frio aqui. A sua história de vida é muito interessante. Você é filho de uma faxineira, seu pai foi preso, depois foi morto, assassinado, você teve muita dificuldade para estudar e sempre com barreiras, até conseguir se formar e se eleger. Uma pergunta abstrata e talvez muito abrupta, o que é mais difícil para um jovem como você, que é da periferia de Curitiba? A questão de ser pobre, para você chegar ao que chegou. A questão de ser pobre ou a questão de ser negro ou ser moreno, ter esse cabelo, o que dificultou mais a sua vida nessas duas questões? Olha, é difícil porque são duas opressões que se manifestam de forma distinta e ambas excluem você de oportunidades e possibilidades de realização da sua cidadania. Deixam você longe de exercer os seus direitos fundamentais. Por exemplo, o fato de você ser negro numa cidade como Curitiba impede o seu exercício de ir, vir e permanecer. Eu, particularmente, fui preso numa abordagem em 2019, porque logo depois da abordagem policial, o policial que me prendeu, o sargento Marcos Simeonato, me abordou junto com alguns jovens ali que estavam presentes numa praça de skate, umas quatro, cinco horas da tarde. E não tinha nada, ninguém estava fazendo nada de ilícito, não tinha nenhuma substância ilícita com ninguém, não tinha nada de errado. Ao final da abordagem, ele olhou e falou, então sumam daqui. Eu falei, olha, sumir daqui eu não posso fazer, porque eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer. O senhor já abordou, já não tinha nada errado, vou continuar aqui. Ele falou, você é surdo, cara. E ele interpretou a minha afirmação de direitos como uma afronta. E isso exclusivamente pelo fato de eu ser negro, porque ele viu em mim alguém que não tinha direitos, alguém que não poderia confrontá-lo, olhá-lo no olho e etc., que isso seria uma afronta. Então ele se reuniu com os dois, três policiais que estavam com ele, já voltou, falou, sumam daqui. Eu falei, não vou. Então ele já me algemou e me prendeu por desobediência, me colocou no fundo, no porta-malas de uma viatura, me levou até um distrito lá da própria polícia militar mesmo. E hoje foi desagravado, a ordem dos advogados do Paraná, a seccional Paraná, desagravou a atitude desse policial e tudo. Mas você percebe que é por conta racial. Agora, por conta da pobreza, e eu vivi de fato em realidade de pobreza extrema. Eu estive em área de ocupação, nas margens de um córrego, num barraco de madeira, meia água, com um banheiro para fora, patente, com a minha mãe trabalhando de empregada na casa de pessoas ricas, em bairros nobres de Curitiba, e ali não tinha creche, não tinha escola, não tinha perspectiva, não tinha futuro. Eu via mães ali, tinha uma vizinha lá que eu nunca vou esquecer dela. Uma porque o apelido dela era Charcão. Charcão por causa do charque, que é uma carne que tem um cheiro forte. E os próprios vizinhos apelidaram ela de Charcão. E ela tinha um transtorno mental evidente. E ela tinha uns seis filhos, uma escadinha. Dois, os mais velhos, que tinham mais de 18 anos, estavam presos no presídio. Eu morava ao lado do presídio, do maior complexo penitenciário do Paraná, em Piraquara. E os outros quatro, um perdeu um pé porque tinha um trilho do trem lá perto, eles pegaram a rabeira e tal criança, não sabe exatamente, acabou perdendo um pé. E outro, os meninos tinham déficit de aprendizado, um déficit cognitivo. Eles tinham uma série de problemas e uma menina, a Cristine, se vestia com roupas de homem. Eu vi ela na idade adulta, depois de eu ter saído, roupas de homem. Mas ela era masculinizada, cabelo raspado, roupas mais masculinizadas. Mas imagino eu como forma de se proteger de uma realidade em que ela ia ter sofrido diversos abusos pela situação. E eles não eram pessoas negras. Essa família não era exatamente... Era, claro, miscigenada, mas não eram pessoas negras. Então, a pobreza é também uma marca extrema da aniquilação do indivíduo. Assim como é o racismo. Eu acho que eles têm um efeito conjunto, né? Com todas as dificuldades que você teve, você teve, você estava me contando antes, que teve vários amigos que foram presos, foram mortos, foram para a criminalidade. Você deve ter sentido também, vamos dizer, essa tentação ou essa... Não ter caminhos na sociedade, vamos dizer, mais organizada e ir para o crime. Você teve isso. Por que você não foi deputado? Olha, eu tive, né? Tive. Não só tive, como fui, né? Ah, foi também? Não só tive, como fui. Eu fui um adolescente, uma criança. Fui uma criança criminosa. Eu tenho um texto, inclusive, que eu publiquei em alguns sites aí, que se chama Fui uma Criança Criminosa. Quando estavam discutindo sobre a possibilidade de redução da maioridade penal, ou da inimputabilidade penal, né? Eu escrevi esse texto como forma de testemunho. Porque quando eu tinha 11 anos de idade, os patrões da minha mãe deram umas cartelas de vale-transporte para a minha mãe, para que eu e o meu irmão, que hoje não está mais entre nós, está com Deus, para que eu e o meu irmão estudássemos fora da vila. E a gente, ao invés de eu parar, eu particularmente, ao invés de eu parar no colégio, eu seguia até o centro da cidade de Curitiba. Morava na região metropolitana. E lá eu tinha várias estratégias. Eu entrava na lanchonete, pegava um sorvete na mão, colocava na manga e pegava o outro, perguntava o valor, a pessoa não falava, eu saía. O primeiro x-salada que eu comi na minha vida, eu comi no cavalo louco. Para quem não sabe o que é cavalo louco, é você entrar em um lugar. Eu pedia com o Paulinho, que eu tinha uns 11 anos e ele tinha uns 13. Ele que estava me ensinando naquele momento. E eu pedia um x-salada, um x-tudo, que era o mais caro. Pedia um x-tudo, uma fantaúva. Comia todo o x-tudo, não abria a fantaúva, porque o refrigerante pesa muito no estômago. Comia, devorava aquele x-tudo. E ficava olhando um para o outro, na hora que ele falava, já, já. E a gente corria, como se a gente não existisse. E não pagava, né? E essa foi a primeira vez que eu comi um x-tudo salada. Então, a gente vinha de uma realidade de muitas privações. Que, para a gente, não era errado. Um lugar que servia centenas, milhares de lanches, a gente ter um lanche. E a mesma coisa com sorvete ou com chocolate. E assim, os pequenos delitos. E eu fui crescendo e fui naturalizando, de algum modo. Uma que eu morava do lado do complexo penitenciário, onde o meu pai já estava preso. Sim. E passou muito tempo preso, mais de uma década. Outra é que as pessoas que estavam naquela vila que eu morava, muitas delas estavam envolvidas no crime, ou do tráfico de drogas, ou do roubo, ou do furto. E, de algum modo, a gente naturalizava. E os jovens que iam crescendo iam cometendo outros crimes, de outra ordem, de outro tipo, mais adequados à fase que estava da vida. E eu fui vendo pessoas sendo assassinadas. Pessoas sendo presas. Vidas desperdiçadas. E eu, desde muito cedo, também trabalhei. Desde sete, oito anos, já colocava isopor do lado do braço, já subiava, já vendia dolé, já panfletava. Trabalhei com o irmão do meu padrasto desmontando telhado. Eu tinha uns 13 anos, 14 anos no máximo. Era bem levinho, ainda sou muito magro, mas era bem mais magro. Então, eu subia com facilidade nos telhados e desmontava os telhados. Trabalhei em obra. Com 15 anos, naquela época, já podia ter carteira registrada. Eu fui empacotador, fui repositor, fui balconista de sorveteria. Então, eu tive vários trabalhos registrados. Não foi por falta disso. Só que os trabalhos eram indignos. E qual o exemplo que a gente tinha na vila? A minha mãe, que trabalhou a vida toda em casa de família ou em outros empregos e não tinha uma casa própria, não tinha condição de oferecer dignidade para nós, as mães das outras crianças, que também, depois de uma vida toda, contribuindo, trabalhando, enriquecendo alguém, se via na pobreza extrema, sem condição de alimentar os próprios filhos. Não eram bons exemplos nesse sentido. Era um bom exemplo no sentido de valores, princípios, que eu devo muito à minha mãe. Mas esse fracasso premeditado pelo sistema e imposto a nós, quando criança e jovem, eu disse não. E uma das formas de dizer não era a vida do crime. Logo depois, eu percebi que essa vida não era para mim, pelos lutos, pelos velórios que eu fui. E decidi voltar a estudar. Eu tinha parado de estudar. Evadi muito cedo. Reprovei umas duas vezes, uma na quinta, duas na sexta e parei de estudar. Mas eu voltei a estudar e o xadrez me salvou. Aprendi a jogar xadrez e fui muito bem no xadrez. Joguei jogos da juventude, ganhei campeonatos da biblioteca pública, campeonatos do clube de xadrez, campeonatos dos circuitos escolares. Fui um bom xadrista para a minha idade. E isso me resgatou a autoestima intelectual. Deixei guardado, porque eu parei de jogar xadrez para sempre para cotador de mercado. Mas sempre tive na minha cabeça que, intelectualmente, eu estava à altura dos colégios particulares que eu enfrentava, dos alunos de colégio. E daí, quando eu decidi voltar a estudar, voltei, fiquei um ano internado nos estudos, com seguro-desemprego de um trabalho que eu tinha saído, e passei primeiro no curso de Ciências Sociais. Era diurno o curso, tive que sair para trabalhar novamente, mas depois, em 2004, depois voltei em 2008. E aí você foi para o direito? Daí eu fui para o direito. O que é direito, hein, deputado? Olha, direito... Duas coisas que eu sempre quis estudar. Sociologia, que foi onde eu fui por primeiro, e direito. Sociologia, porque... Eu queria compreender os mecanismos sociais que determinavam a realidade das pessoas que viam lá de onde eu vim. Pessoas como eu, negras e pobres. Por quê? Nós estávamos numa realidade de tamanha privação, atravessando o deserto de direitos, em que não se tinha uma creche, não se tinha uma escola, não se tinha uma possibilidade de profissionalização, não tinha casa própria, não tinha nada. Por quê? Isso era obra da natureza? Vontade de Deus? O que era isso? Depois eu percebi que isso era reflexo de um modo de organização social e econômica, que é da vontade, né? Daqueles que dominam o jogo político, e principalmente o jogo financeiro, né? E direito, porque como eu morava do lado do complexo penal, meu próprio pai estava preso, muitos amigos meus foram presos, a instituição prisão foi, desde sempre, a mais presente na minha vida do que qualquer outra universidade ou qualquer outra. E isso me despertou uma enorme curiosidade de conhecer aquela realidade sem estar preso. E conhecer aquela realidade sem estar preso é estudar ela, ser advogado, etc., o que eu acabei sendo depois. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos com essa interessantíssima conversa com o deputado Renato Freitas, e agora vamos falar do presente da política, do que ele está pensando. Já voltamos. Voltamos a conversar agora com o deputado Renato Freitas, que é pelo Paraná e tem uma vida fantástica. Deputado, me diga uma coisa, o senhor se tornou conhecido nacionalmente pelo episódio que aconteceu em Curitiba, houve um protesto contra o assassinato daquele congolês, aquele rapaz congolês no Rio de Janeiro. Vocês fizeram um protesto em Curitiba e acabou você e um grupo entrando na igreja. E aí foi um princípio de confusão e a Comissão de Ética da Assembleia pediu a sua cassação e votou a sua cassação, que depois foi revertida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, seguindo um apelo até da arquidiocese do Paraná. Você vê naquela confusão, você já pediu desculpas, você acha que se cedeu naquele momento ou não? Não, acho que, infelizmente, a sociedade curitibana, paranaense, nessa quadratura histórica, não estava preparada para assimilar os princípios cristãos em sua radicalidade e essência. O que Cristo ensinou? De que Deus era o caminho, a verdade e a vida. E nós estávamos naquele lugar falando, em primeiro lugar, a verdade de que pessoas negras estavam, estiveram e estão sendo assassinadas gratuitamente no país todo. e o exemplo que trouxemos naquele momento era do Moise Cabagambe, do Durval Teófilo e, lá em Curitiba, do Quintino Corrêa, um homem africano de Guiné-Bissau que foi assassinado por grupos neonazistas enquanto ia trabalhar. Essa era a verdade, esse era o clamor, essa era a denúncia. e o clamor era pela vida. A luta era pela vida, pela valorização de todas as vidas, em especial das vidas negras. E o lugar era a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída em 1713 por mãos negras, porque as igrejas até então eram das pessoas brancas. Os brancos converteram os negros em sua religião, cristianismo, mas não permitiam que os negros adentrassem as igrejas. E as pessoas negras fizeram, os homens negros da época, construíram uma igreja em cima de um cemitério negro. Então, também é um suntuário das almas daquela igreja. E deram o nome da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Essa igreja, que naquele momento estava vazia, que nem o padre estava dentro da igreja, porque ele tinha acabado a missa e o padre já estava sem batina, sem nada, sem o hábito, e já estava do lado de fora, nas escadarias. Nós entramos junto ao padre, recebemos o microfone das mãos, como está na própria imagem do próprio padre. E as pessoas que estavam na manifestação conosco sentaram nos bancos. Ah, mas tinha alguém com a bandeira vermelha lá atrás? Tinha. Não posso controlar. E não digo mais. Tem uma certa provocação, mas eu prefiro aquele que entrou na igreja clamando pela vida, mesmo com bandeira ou sem bandeira, do que aquele que estava em casa. Como dizia o Martin Luther King, o que espanta, em épocas tão assombrosas, de tamanha violência, não é a ação dos maus, mas a inação, o silêncio dos bons. Então, aquelas pessoas estavam lá também lutando por justiça. E, é claro, hoje, com uma onda de fake news, com a possibilidade de editar, da pós-verdade, do gabinete do ódio, onde se produz mentira em ritmo industrial, no outro dia já estavam dizendo que aquelas pessoas que estavam lá, que eram da própria manifestação, era, na verdade, a igreja lotada de fiéis e o padre que estava do lado me dando o microfone era, na verdade, o padre que estava orando a missa e que eu entrei no meio da missa, que eu desrespeitei todo mundo e daí começou a criar aquela onda de fake news. Inclusive, o presidente, o então presidente Bolsonaro, atacou você, usou você como saco de pancada. Você foi muito ameaçado na época? Foi. É até hoje ou não? Foi, foi, foi. Eu lembro que um dia estava... Curitiba também é conhecida como um dos grandes celeiros do MMA, o lugar de onde veio Anderson Silva, Vanderlei Silva, o treinador, grande treinador Rafael Cordeiro, Murilo Ninja, entre outros lutadores que eu poderia citar aqui o dia todo. É um celeiro do MMA. E eu estava na Rua 15, a principal rua comercial de Curitiba, e um cara grande, uns dois metros, assim, por uns três de largura. O cara, Paulo, na minha frente, você gosta de ameaçar velhinho? Sabe? Eu olhei para ele, é, cara, você gosta de ameaçar velhinho? Ele veio querer me intimidar? E eu, graças a Deus, um amigo meu, Chocolate, lá da ocupação, diz o seguinte, quem corre pelo certo nunca está errado. E a gente tem fé no que é certo, fé na verdade. Eu olhei para ele e falei a verdade. Falei, você não sabe o que você está falando. Porque ele, de fato, não sabia o que ele estava falando. Ele, o que é que você falou? Repita. Eu falei, você não sabe o que você está falando. Daí ele se desarmou e saiu. Só que eu percebi que estava, os ânimos estavam aflorados. E que Curitiba, que já é uma cidade conservadora e de direita, que conserva, sobretudo, um antipetismo há muito tempo histórico, viu a possibilidade de atacar um petista, que seria eu, ao mesmo tempo um pobre e ao mesmo tempo um negro. Então, um inimigo ideal para Curitiba. e eu cumprii essa batalha que acabou, graças a Deus, saindo vitoriosa da nossa parte, mas que foi arriscada, no mínimo. Você teve 58 mil votos, se elegeu deputado estadual. O mundo político não é muito bem visto, como você bem sabe, porque, enfim, é um toma lá da cá, corrupção, centrão. Você acha possível, depois dessa tua trajetória, fazer uma diferença na política, que a política brasileira se torne alguma coisa melhor do que é ou não? É possível. De que maneira? Acredito que uma das formas nós já fizemos, que é o sistema, ele é assassino de sonhos. A mente, o coração, a imaginação de uma criança é bonita, criativa, fértil. Os horizontes são largos. Nós mesmo, adultos, já não imaginamos o quão largo é o horizonte de imaginação de uma criança. Entretanto, quando já se tem ali 14 anos, trabalhando de empacotador, na construção civil, ajudando o pai, sem poder ir para a escola, vendo a mãe chorar porque não tem comida no armário, esse horizonte já diminui. O que antes era criatividade se torna obrigação e as obrigações são poucas, são diretas. O que nós fizemos hoje para esse jovem que só podia ser por e sem desmerecer nenhuma profissão, obviamente, até porque eu trabalhei dessas profissões que eu vou citar, que para ele tinha que ser pacoteiro, repositor do mercado, trabalhar na construção civil, balconista, vendedor de loja ou essas profissões que nos roubam o tempo e não nos dão em troca a condição digna de vida, essas crianças que estavam fadadas a isso ou a vida do crime, hoje, nos vendo e se identificando como se identificam, aumentam o seu horizonte de possibilidades de sucesso e não sucesso pessoal, sucesso coletivo, uma saída que até então não existia para nós. esse é um primeiro ponto, uma vitória simbólica. Aí, do ponto de vista pragmático também, porque nós somos irredutíveis, nós não temos absolutamente nada a perder a não ser as algemas que nos prendem. O Malcolm X tem uma frase em que ele diz assim, a criação mais perigosa de qualquer sociedade é uma pessoa sem nada a perder. Nós não temos nada a perder. Agora, em termos práticos, a pergunta pode parecer absurda, mas o que seria mais importante? Qual seria a prioridade, se é possível falar assim? A luta contra a pobreza, contra a desigualdade ou a luta pela formação contra o racismo, contra... Ela se integra. Não existe essa divisão? Não existe essa divisão. Eu vou te dar um exemplo pela minha própria resposta. Hoje, para mim, uma das saídas mais eficazes na luta contra o racismo é também uma das saídas mais eficazes na luta contra a desigualdade social. Qual é ela? A reforma agrária. Os Estados Unidos, quando, no pós-abolição, deu uma mula em 50 oqueires, aqueles que eles humilharam. Países como Paraguai, Argentina, México e tantos outros, quase todos os países da América Latina e da América do Norte promoveram, em algum momento das suas histórias, a reforma agrária. Sem a reforma agrária, como você... A lei de terras de 1850, deve-se dizer de passagem, preparando a lei áurea de 1888, como uma das leis para inglês ver, proibiu as pessoas negras de terem terra, porque não eram consideradas pessoas, portanto, não poderiam adquirir propriedade. E a terra, a partir de 1850, não era mais por posse, por morar, plantar, colher, viver. Era por propriedade, pelo título. Então, eles proibiram, nós negros, de termos terra. E, a partir desse momento, nós fomos jogados para as encostas, para os morros, para as beiras de rio, para os territórios onde são verdadeiros campos de exceção, campos de extermínio, onde a estatística da violência é muito maior, faz do Brasil o país em números absolutos mais violento do mundo, um dos que mais encarceram no mundo. e hoje, a renda da população negra, a população negra é a massa da classe trabalhadora. A renda da população negra fica mais de 50%, aonde? No pagamento de aluguel. O aluguel, você tem que pagar para morar. É quase a época do feudalismo, em que você tinha a terra, mas metade do que você plantava era para o senhor do feudo. E a outra parte era para você se sustentar. Hoje, você trabalha 10 horas por dia, chega ao final do mês, metade do teu salário vai para o dono da terra ou da casa. E a outra metade para você tentar sobreviver. Então, nós vivemos ainda um pouco esse paradigma e essa medida que é uma medida democrática e liberal. Não estou falando de uma medida comunista, socialista. John Locke e todos os liberais pregaram, em algum momento, a reforma agrária e disseram que a propriedade era um bem que todos os indivíduos deveriam ter para poder exercer a cidadania e fazer parte do contrato social. Então, por que nós, negros, nunca tivemos direito à propriedade? Porque os pobres brasileiros são explorados a ponto de não terem direito de ter a propriedade, um lugar para ver os seus filhos nascerem e os seus pais descansarem. Isso é indigno. Agora, a política chamada identitária que você falou é a questão simbólica, ter negros em posições de destaque. No caso concreto do Supremo, vai sair a ministra Rosa Weber e há um movimento para se colocar uma juíza negra. Isso muda em que sentido, além do simbólico? Porque, vamos, só voltando um pouquinho, a Rosa Weber, na hora que o comandante do Exército falou, se o Supremo der as copas para o Lula, vai dar bolo. ela que tinha que decidir a questão, porque empatou, ela falou, então deixa o Lula na cadeia. Quer dizer, você vê uma contradição nisso ou você acha que mesmo assim é mais importante ter uma mulher no Supremo? Olha, nos Estados Unidos e também no Brasil há um princípio que é um princípio democrático moderno, do Estado moderno, do fim da sociedade estamental, plebeus, nobres, etc. De que você tem o direito, o direito de ser julgado pelos seus pares, pelos seus iguais. Nesse sentido, como as mulheres podem ser julgadas por séculos e séculos por homens? Me parece injusto, não? Do mesmo modo, como nós negros, desde a abolição da escravatura, temos que nos resignar a sermos julgados por pessoas brancas da burguesia brasileira, das classes mais abastadas, classe média, média alta e rica, que são as pessoas que compõem as funções mais importantes do Estado. Não tem como. Se você me julga, eu penso que você, para me julgar, me estudou. Quando eu julgo esse objeto, é um copo, é vidro, é água, embora tenha essas bolinhas estranhas, mas é água. Minimamente, eu conheço para depois julgar para você. isso é um copo de água. Agora, como que uma pessoa branca, que nunca conviveu com o negro, nunca estudou com o negro, nunca teve um amigo negro, nunca se relacionou com o negro, nunca admirou o negro, se não no esporte ou alguma coisa do gênero, como essa pessoa que nunca foi vizinho de um negro, não sabe como as pessoas negras vivem, sofrem, convivem e superam seus desafios no Brasil, está apto a julgar o negro. não está apto, porque não conhece. Se não conhece, infelizmente, se utiliza dos seus pré-conceitos, as suas pré-noções para poder julgar. E digo mais, quanto menos conhece, com mais facilidade julga. Porque quanto mais você conhece, mais dificuldade você tem para julgar. Devo concluir, deputado, então, que o senhor defende que no lugar da Rosa Weber vai uma jurista negra. Com certeza. Jurista mulher e negra. E para mim, no lugar do Zanin, com certeza, deveria ter sido escolhida também uma mulher negra. Está certo. Muito obrigado pela entrevista, por ter vindo aqui para São Paulo para falar. Muito interessante. Tudo é novidade, que você me falou tudo. Enfim, conhecer é uma novidade. voltaremos a falar, voltarei a convidá-lo oportunamente e voltaremos nós, telespectadores, na próxima sexta-feira, às 23h30, aqui ao vivo, na Globo News. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri